Era uma nova série de Factório, trazendo pra vocês a nova DLC Space Age, que saiu agora em outubro, pessoal. Eu tenho jogado o jogo aqui em live com a galera da Twitch, pra preparar um save pra vocês, pra trazer as novidades da DLC, né? Então eu estou aqui com esse save, estou aqui onde tudo começou, numa humilde mineraçãozinha de carvão, e tinha um ferro aqui, tem um pouquinho de cobre de cá, mas a base já ficou um pouquinho maior do que isso, e a gente já está pronto pra explorar realmente as coisas da DLC. Eu não fiz conteúdo, eu estou fazendo live já tem uma semana com esse save, mas não trouxe aqui pro canal justamente porque eu não queria trazer a jornada toda de construir a base. Então pra quem estiver assistindo isso no futuro, já pode assistir direto das novidades da DLC, né? Se você está assistindo isso aqui e quer saber, ah, eu queria ver uma gameplay fazendo uma base do zero mesmo, no Factório Normal, eu vou deixar o card ali em cima, ou o link na descrição, de uma série que eu fiz em live também, que é mais ou menos parecida com o que essa vai ser, de vídeos de 6 horas cada um, onde a gente fez uma base do zero até a lançar o foguete, tá? Esse aqui é basicamente, a partir do foguete, a gente vai ver as novidades da DLC, né? Que são planetas novas pra explorar, cada planeta tem um bioma, cada planeta vai ter inimigos diferentes, tem plataformas espaciais, todas essas coisas que eu não sei, não conheço, não sei de nada, eu vou descobrir aqui junto com vocês, beleza? Mas antes eu vou dar um pequeno overview aqui, uma pequena olhada na minha base, pra mostrar pra vocês o que eu fiz, né? E pra vocês tiverem alguma dúvida aí de, primeiro, como que funciona o jogo, segundo, como que eu fiz tal coisa, me digam nos comentários, que aí eu vou explicar, vou passar blueprint, ou então passa lá na Twitch, twitch.tv.smetalbear, pra gente poder, pra vocês virem jogando ao vivo aí e tirarem as dúvidas. Bom, aqui pra cima, galera, eu vou usar esse modo aqui, né, do mapa, pra ver a base toda, porque eu não vou ficar andando até cada cantinho da base. Então a gente começou mais ou menos aqui, tá? Tinha um pouquinho de ferro aqui, ainda tem uns minérios de ferro pingado ali, um pouquinho de carvão e um pouquinho de cobre, e aí a gente, eu usei isso aqui pra fazer uma base, uma coisa básica, só pra fazer os primeiros recursos, esteiras, insersores, essas coisas, e peguei a eletricidade a partir daqui. Então a gente tem uma bomba d'água com fornalhas, caldeiras, no caso, e geradores a vapor, que evoluiu pra isso aqui tudo, tá? Pra gerar eletricidade pra minha base toda, inclusive, tem alguns geradores pra gente fazer ali. Aqui tá minha fundição de minério de cobre pra chapa de cobre. Eu fiz uma fundição de minério de ferro pra chapa de ferro aqui em cima, e uma fundição extra de minério de ferro pra chapa de ferro aqui, com o propósito de fazer aço. Então duas dessas fundições aqui são exclusivamente pra fazer duas fundições de aço também. Tudo isso agora com fornalha elétrica, tá? Porque já evoluímos bastante. E uma delas tá fazendo coisa pra gente levar aqui pra minha refinaria, que eu mostro daqui a pouquinho. Como sempre, com as outras bases que eu faço, eu uso um conceito chamado MainBuzz, que é um corredor principal, bem largo, onde você vai levar praticamente todos os seus recursos, de onde você fizer eles, pro centro, vai escoar isso ao longo da sua base toda, tá? Então esse aqui, o Buzz é como se fosse uma rodovia, sabe? Um caminho. Então você tem um caminho principal de recurso. Então daqui pra baixo a gente tem ferro, cobre, aí vários recursos diferentes. Eu coloquei aqui carvão, aço, aqui mais pra baixo tem minério, circuito verde, aí aqui a gente já tem tubos, engrenagens, tijolo de pedra, de cá é motor, que inclusive não está sendo feito, porque, ah, porque o motor, olha aí, ó, problemas. Eu tirei isso aqui daqui, eu vou ter que colocar outro aqui, aqui e aqui. Porque eu tirei uma linha extra pra fazer uma outra coisa de aço aqui, que estava faltando aço, e aí acabou faltando tubo, que inclusive deve ser um problema, por isso que a minha base deve estar parada em alguns aspectos, tá? Mas agora a gente vai ter aço aqui sendo entregue pra esses tubos aqui, tá? pra fazer tubo, pra fazer motor, e... peraí, mas o motor precisa de... de tubo? De tubo, tá. Então, aço, cobre, carvão... Oh, aço não, desculpa. Chapa de ferro, cobre, carvão, aço. De tudo aqui é assim, tipo, lá em cima tem algumas coisas que estão faltando, porque, como eu disse, é um caminho que você vai fazendo, vai bifurcando ele e alimentando ele à medida que você vai descendo a base. Então, aqui em cima não tem tanta coisa, porque as coisas estão sendo feitas mais pra baixo. Então, eu pego o ferro, faço tubo, faço motor, jogo o motor de volta na lene. Eu pego o aço, o ferro aqui, faço engrenagem, volto de volta pra lene. O aço, volta de volta pra lene. E aí, no fim das contas, fica chapa de ferro, chapa de cobre, carvão, aço, circuito verde, tubo, engrenagem, tijolo de pedra, motor, e aí aqui, plástico, aqui pra baixo. Plástico, motor elétrico, bateria, circuito vermelho, circuito azul, chassi de robô, concreto refinado, concreto normal. É, basicamente, esses são os elementos que estão no meu corredor principal. E aí, precisando deles, eu vou tirando e fazendo. E eu coloquei, né, meus marcadores aqui pra saber exatamente mais ou menos o que cada um faz. Então, por exemplo, lá eu preciso de circuito verde. A gente vai tirar circuito de cobre, chapa de cobre de cá, alimentar isso aqui tudo, tirar a chapa de ferro, alimentar isso aqui tudo. Então, vai fazer cobre, fio de cobre, aí faz o circuito, coloco o circuito numa lane, volto o circuito aqui pro corredor principal e aí, a partir daqui onde a gente precisar de circuito, por exemplo, ah, pra fazer circuito, pra fazer ciência verde. Eu simplesmente tiro o circuito e alimento. Então, minhas sessões são, aqui em cima são as fornalhas principais, aqui do lado é a refinaria principal e aqui são, é, eu chamo de shopping, é, mas são recursos intermediários que a gente precisa muito. Então, tem os circuitos verdes e aqui embaixo o circuito vermelho e aí, aqui tem um shopping que é, tudo o que eu preciso é, é produzido aqui, basicamente. Aqui tem um outro shopping mais pra baixo. Então, aqui são esteiras principais, é, esteiras subterrâneas, dividores de esteiras, insersores e fábricas e máquinas de produção, né, a máquina de montagem. Então, cada uma delas alimenta uma corretamente aqui pra você ter a linha amarela, né, então, esteira subterrânea, esteira normal e divisor de esteira, a linha vermelha e a linha azul dos mesmos e aqui também insersor simples, insersor longo, insersor rápido, insersor de pilha. É, tem uma nova categoria agora no factory com a, com a 2.0 que é as esteiras verdes, né, então, isso aqui a gente vai ter que fazer no futuro, eu não tenho a mínima ideia de como que a gente vai fazer isso aí. Aqui pra baixo tem uma segunda parte do shopping que são outros recursos que eu preciso com não tanta frequência, mas que é bom a gente tá produzindo eles constantemente colocando num baú pra que meus robozinhos ou eu pegue quando precise, né, então aqui tem é, ah, painel solar, ah, aqui eu fiz uns extras também que foi chassi de robô, ah, na verdade robô, né, pórtico de robô e, é, circuito, circuito não, esqueci o nome disso aqui, módulo verde. Ah, então aqui pra baixo a gente tem vamos aqui, painel solar, várias coisas de trens, então locomotivas, sinais, trilhos, ah, vagões diferentes, tubos, paradas de trem, bomba de, de, extrair petróleo, daí umas coisinhas essas, por exemplo, poste, ah, poste grande, caixa, mineradora, coisa pra consertar. Então assim, ah, eu preciso de umas lâmpadas, vem aqui e pego, ah, eu preciso de mais poste, vem aqui e pego. Então eu recomendo que vocês façam isso pra organizar a sua base, pra você não ter que ficar fazendo as coisas na mão, ah, e você precisa falar assim, ah, eu preciso de tais recursos. Você já dá uma parada aqui, pega o que precisa, por isso que chama shopping, tá tudo reunido. Você vem aqui, pega o que quer, compra o que quer, coloca e vai fazer o pedaço da sua base em outro canto, tá? Daqui pra baixo, a gente tem um outro shoppingzinho um pouco mais avançado, que aí já é refinarias, coisa pra fazer eletricidade a partir de vapor nuclear, e algumas coisas do espaço que a gente vai utilizar, começar a utilizar agora, do lado esquerdo da minha base, todo esse lado aqui, é a ciência. Então a gente tem vários laboratórios aqui, em formato de matriz, onde a gente vai pegar os recursos, coloca no laboratório, no primeiro laboratório, e ele vai expandir, ele vai distribuindo os recursos para os outros laboratórios, tá? No momento, a grande falta aqui é de ciência azul, porque a gente não tem motor, eu acho. Então lá em cima estava faltando motor, daí a ciência azul está faltando aqui, e aí por isso está atrasando toda a minha base, tá? Daí a gente tem ciência azul e verde, a ciência 2, que é a ciência militar e ciência azul, e aí a ciência 3, aqui mais pra baixo, que é um pouco mais complexa, tem que fazer circuito antes, ciência amarela e ciência roxa, então você pode ver que está tudo parado, tirando a ciência azul, porque estava faltando motor, a gente tem que ir lá colocar motor. E no fim das contas aqui, tem alguns silos já, pra gente poder levar as coisas pro espaço, inclusive deixa eu já colocar um radar aqui, que não tinha, né? Pra gente ter visão, algum robôzinho vai entregar, se bem que eu acho que não tem robô com produção de radar. Então aqui o silo a gente vai levar pro céu. A minha refinaria é um pouquinho mais complexa também, ele pega o petróleo cru, vai processar isso em petróleo leve, petróleo pesado, e a gente vai usar esse petróleo pra fazer todos os gases e fluidos, né? Que a gente precisa. Então petróleo pesado, gás de petróleo, petróleo leve, petróleo cru, gás de petróleo, petróleo leve, petróleo pesado, lubrificante e ácido sulfúrico, daí aqui embaixo a gente usa isso tudo pra fazer enxofre, pra fazer explosivo, pra fazer plástico, e pra fazer combustível de combustível sólido, que eu uso pra alimentar os trens. Os trens inclusive são uma parte essencial de factório, eu fiz várias bases, né? Então tem aqui carvão, entrada de carvão, saída de carvão, entrada de ferro, entrada de ferro, várias saídas de ferro aqui, pra não ter que trazer esteira lá da PQP. Então os trens eles, se tiver algum trem que esteja, por exemplo aqui, esse trem ele vai descarregar o ferro aqui, quando ele terminar de descarregar, ele vai vir ou nessa estação de carregamento de ferro, ou nessa, qualquer das duas, como as duas tem o mesmo nome, qualquer uma das duas que tiver livre ele vai, daí ele fica parado aqui, os insersores colocam, ele volta o ferro pra, descarregar aqui, né? Pra descarregar o ferro e fazer mais as chapas e tal, ou então na segunda coisa de ferro que tá aqui, que é o mesmo conceito. Aqui pra baixo tem umas coisas estranhas, são as minhas usinas solares, de energia solar, então tem bastante painel solar e bateria, já com alguns roboports aqui, pra serem construídos automaticamente, de cá tem uns mineradores, já, que são muito longe dos iniciais, então tem um minero de cobre pra pegar, pedra, tem mais ferro aqui também, que eu não tô usando por enquanto, se eu precisar ainda tem, muito mais outros recursos, pra poder coletar no, no mais longe, e a gente vai ter que fazer base, base não, trilho de ferro até chegar lá, aqui tem petróleo também pra pegar, e mais pra baixo a gente tem, a coisa mais recente que eu fiz, que foi a mineração de urânio, o processamento de urânio, a gente ainda só tem o primeiro processamento, não tem os métodos mais avançados, e aqui fazendo combustível, pra alimentar a meia usina nuclear, que vai gerar calor, nessas tubulações aqui de cobre, que vai aquecer o vapor, que a gente tá trazendo a água aqui, que vai aquecer a água na verdade, e vai transformar em vapor, e fazer as urbinas do vapor gerarem eletricidade. Isso tudo, galera, tá gerando uma poluição gigantesca, e essa poluição, ela incomoda os mordedores, que são os inimigos do jogo, pelo menos nesse planeta, daí eles vão atacando aqui com frequência, então essa base, por exemplo, tá bem próxima aqui da minha extração de ferro, eu coloquei alguns, algumas torres laser aqui, pra ir defendendo essa base, eventualmente, de alguns mordedores que apareçam, tá? Ocasionalmente, eles aparecem em outros cantinhos aqui, a base não tá completamente protegida, não, mas quando aparece, a gente vai lá e destrói eles, e tá de boa. Então, basicamente, esse é um resumo dessa base, tudo que eu fiz ao longo de 60 horas, jogando esse save, uma boa parte disso, foi deixando o jogo aí rodar, e observando, sabe? mas, realmente, realmente é muito, é muito tempo. Mas Factora é um jogo maravilhoso, pra mim, um dos dois melhores jogos de gerenciamento que existem no universo. Dito isso, galera, a gente tem coisas novas pra fazer, que é, basicamente, as plataformas espaciais, são realmente as coisas da DLC. Eu vou pegar aqui uma caroninha de trem, só pra ter uma, um good vibe aqui, da gente andando pela base. Ó, o trem tá parado ali, deixa ele passar. Se eu tivesse passado desse sinal aqui, esse trem teria parado aqui atrás, né? Como ele já tinha passado, na verdade, ele não ia parar, mas, sinais de trem são umas coisas complexas. Então, ele tá, o que ele tem lá era de, ele tá indo abastecer, ó, ele automaticamente parou aqui, porque o combustível tava baixo, aí ele vai voltar, pra cá, inclusive, não, ele vai subir, né? É, vai subir, e vai descarregar a água, aqui, que a gente tá usando pra, é, deve ser pra, resfriar, né? Todo esse processamento aqui, ou então pra mesclar, de alguma forma. Então, tudo isso tá configurado, se vocês quiserem saber exatamente como que eu configurei essas, essas coisas, perguntem, e aí, eventualmente, eu vou explicando, tá? Porque eles adicionaram algumas coisas no Factory, agora na versão 2.0, é, que são, que mudaram algumas coisas mesmo, pra quem não tem, as DLCs, tá? É, algumas delas, inclusive, relacionadas com o trem. Mas, beleza, tamo aqui, galera. É, uma outra coisa que mudou no Factory, na versão 2.0 agora, é que algumas tecnologias, você não pesquisa com ciência, você pesquisa fazendo alguma coisa. E essa tecnologia aqui, eu estava guardando, pra fazer com vocês, que é, a tecnologia de plataforma espacial, a gente precisa criar uma plataforma espacial, enviando o item, pacote inicial de plataforma espacial, pro espaço. Então, a gente tem aqui, um foguete, tá? Eu acredito que é só a gente colocar, esse item, aqui dentro do foguete, e lançar o foguete. Não sei, vamos testar. A partir de agora, tudo é novo pra mim, no Factory, tá? Eu fiz aqui, a várias, dessas fundações, de plataforma espacial, porque eu acho que a gente vai precisar, muito lá no céu, no espaço. Então, pra fazer, esse pacote inicial, eu preciso de, 1.200, não, preciso de 20 vigas de aço, 20 unidades de processamento, e 60 fundações. No total, eu estudaria 1.200 de aço, mas, como eu já estou fazendo aqui, né? Já usou esses 1.200 de aço. Eu preciso de quantos? Faz aí, tá. Na verdade, já pega muito, porque eu acho que lá no céu, eu vou precisar muito. Vamos fazer um pacote. que pelo jeito demora pra caramba. Nossa, que susto, eu vi 16 minutos ali. Falei, mentira, que ele vai demorar 16 minutos pra fazer isso na mão. Não, demora só 60 segundos pra fazer, e a gente vai colocar isso no foguete, e lançar ele. Eu não sei se eu preciso lançar ele com muita coisa, mas, na verdade, o ideal é eu salvar já aqui, Space 7, porque é a sétima live que eu estou fazendo. Porque aí se der errado, se eu precisar, ah, eu devia ter levado mais um monte dessas plataformas aqui junto. Aí eu simplesmente volto e não vamos perder tanto tempo, né? Eu também vou, deixa eu organizar um pouquinho, fazer as coisas um pouquinho mais bonitinhas aqui, só porque eu gosto de deixar organizadinho. E também pra, caso eu precise disso aqui na frente, eu já saiba que falta um, né? Falta o carvão. Eu nem sei se eu tô... É, eu tô trazendo, beleza. algumas dessas esteiras aqui precisam ser atualizadas pra esteira vermelha, tem muita coisa usando só esteira... Esteira amarela ainda. Este aqui tá... Tá certo. Alma, por que você não fez isso aqui pra mim? Não sei. Este aço tinha que estar um pouquinho diferente. O que eu tô fazendo já... É, fica bonitinho aqui, ó. Tudo que eu tô fazendo já... Sai aqui, se eu precisar a gente já usa, né? Um tubo, engrenagem, pedra e uns recursos um pouco mais avançados. Eu uso menos, porém, uso. É, aqui também vou precisar de um desse. Tá bom. Beleza. Então todos os recursos estão ali. Estamos com a nossa plataforma inicial, né? O pacote inicial de plataforma. Eu simplesmente preciso colocar aqui, eu acho. Caramba, já é uma tonelada. O banquete não está pronto. Por quê? O foguete já foi. Meu Deus. Ele vai automático. Tá bom. Olha, meu teclado tá brilhando. Passa-me o banquete, estarei de volta pro café da manhã. Lança o foguete pro espaço. Engraçado, eu já tinha esses achievements. Ah, eu já tinha o achievement na Steam, não pela... não pelo jogo, né? Space! Exatamente, Marine. Então, eu acho que se a gente apertar M, aqui a gente tem a plataforma Dark Nune, Dark Nune. Olha que bonitinho. O que a gente faz com isso? Tem ideia. Simbora. A plataforma de aterrissagem é o centro da nave espacial. Ela recebe itens de planetas, descarrega em outras bases do posto orbital. Criada lançando, tarará, tarará. Tá ok. Então, aqui ela tem absolutamente nada. Ela tem 10 fundações de plataforma espacial. Eu uso pra construir. Deixa eu colocar um bagulho desse aqui. Acredito que a gente vai fazer isso aqui. Expansão de armazenamento, coletor de asteroide, fiturador de asteroide, pedaço de asteroide. Por que que eu tô travando? Eu tô travando? Caralho, eu tô travando. A gente vai dar uma olhada nas tips explicando, mas... Então... Eu supunheto que eu poderia simplesmente colocar porra, só cabe 50 por foguete. Eu preciso falar pra onde você vai? Ah, beleza. Partiu? Aí, partiu. Então, a princípio, eu vou fazer só essas... essas plataformas, que é o que a gente vai fazer, que é o chão, basicamente, né? só que... É... Nem sei mais o que eu ia colocar daqui. É isso. Robôs consultor pode colocar tudo ali, né? Tá. É... Eu consigo fazer dessas... Dessa plataforma aqui. Consigo com estrutura de fucking baixa densidade. Ligas de aço, estrutura de espaçamento, estrutura de baixa densidade. Eu tenho espaço pra fazer essa estrutura de baixa densidade chegar por... Aqui. E... E ela tá, na verdade, aqui embaixo. Ah... E... Debaixo da necessidade, vai chegar por aqui E aí dá pra fazer Tá, vou fazer as três coisas aqui, eu acho Na verdade, tem que copiar Vamos com calma Copia daqui pra... Na verdade, copia... Daqui... Pra cá Só que isso aqui vai fazer nada de sei não Nada de sei não Esse vai fazer espontâneo de armazenamento Esse aqui vai fazer coletor de asteroide E mais um Vai fazer Motor elétrico está chegando em algum lugar? Não, né? Não, não, não Preciso de bom provedor E preciso de outro desse aqui Tá A única coisa que falta Acho que não precisa de tanto de coletor de asteroide E... Esse aqui é o que? Deteturador Tá bom Então O... A expansão de armazenamento Também não vai precisar de tanta coisa, eu acho Eu preciso trazer um motor aqui Motor elétrico E aí, isso vai ser o limite desse shopping aqui, né? Porque Caso vocês não tenham percebido Eu estou usando Seis entra... Seis Esteiras Cada uma com dois itens diferentes E ainda colocando um Aqui está o que? Vinte e quatro? Não, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, dez, nove, dez Ainda usando um décimo terceiro Item que é isso aqui Temporariamente ali Então Eu preciso de motor Chegando por aqui Motor elétrico está aqui Como que eu vou fazer isso? Ah Vai ser um grande desafio Eu diria Dá pra fazer Dá pra fazer Vou fazer aqui Então Esse aqui Vai sair Esse aqui Sai pra Direita Só com motor elétrico Aqui Vai tomar O que você quer É E Vocês precisam rar Vai Eu consigo fazer uma esteira por cima de outra esteira. Faz diferença isso que eu acabei de fazer? Não. Faz um pouco de diferença se... É, eu vou ter que virar para... Eu queria tanto otimizar este espaço, mas acho que não vai dar. A não ser que eu use este espacinho aqui. Tá, se eu fizer assim... Assim... Quase. Quase. Não vai dar. Pronto. Oi? E aí, Tris? Boa tarde. Bom dia. Tá, vamos ver aqui... Sei lá, que hora que são. Sucesso, gente! Temos nossos primeiros... nossos recursos automatizados aqui para fazer expansão de armazenamento coletor de asteroide 2 pelo jeito que a gente vai ter e poderia ter um terceiro já está faltando um motor por a que isso aqui não pera a atendida é uma data não está pegando recurso errado é tipo esse aqui ó tá pegando o cobre a gente vai ter um terceiro e aí a gente vai ter um terceiro e aí Depois de 84 anos de sucesso dos 30 mil peças e já manda Blueprints só para ser organizado vou fazer vou colocar lá no Notion um printzinho também para vocês não ficarem perdidos em relação ao que é o que entrar né não, o cara é Print, Print é Ctrl Shift S Ctrl Windows S tá lá no Notion 3, onde tem também quero aqui é onde eu tô publicando meu e para voltar ah tá você foi fisicamente é eu ouvi falar que tem que lembrar desse pequeno detalhe achei que você tinha ido tipo para a plataforma espacial na verdade agora que eu lembrei que você realmente falou que ia para o planeta um pouco de fogo tá é isso né estamos fazendo preciso só mais um triturador nossa na verdade triturador é 10 trituradores ok esse aqui 10 coletores também tá acho eu que se eu levar 10 trituradores já é uma carga entrega lá se eu levar se eu levar isso aqui já é uma carga leva 5 coletores e 5 expansões de armazenamento só aprendizagem só aprendizagem isso aí e esse aqui também leva o não sei se eu preciso de mais 5 coletores de aceroide mais 5 expansões de armazenamento eu tenho que levar inserção essas paradas tudo pra lá será vai ser maravilhoso se sim né é leva caralho tá é não calma deixa eu ver se realmente eu preciso de alguma coisa lá deixa eu dar uma olhada nessa plataforma rapidinho então de acordo com meus cálculos eu posso deixa eu botar na plataforma como é que eu coloco ah eu acho muito legal isso aqui velho caramba já usou tudo porque é é como se a própria plataforma tivesse vida eu acho muito massa essa plataforma tipo se você fizer um é que não tem né um recurso não tem inserção aqui mas você coloca ele ela se abre e viram inserção é muito bom não eu limpo isso não como é que eu limpo isso chato interessante né coletor de asteroides aqui tipo ela se abre tá vendo e e ela ela própria constrói velho preciso de poste preciso de painel solar caralho vai precisar de muita coisa socorro enfim esse daqui galera é um primeiro episódio tá que eu quero postar agora menor 30 minutos mas os próximos episódios eu vou postar não aqui no canal principal vou postar no canal de é de de voz tá que é o canal 2 então se você pesquisar no YouTube lives do metal deve aparecer ou na página principal desse canal ou aqui no link da descrição também ou segue pela playlist tem várias formas você chegar lá mas o esse primeiro vídeo é um vídeo menor né para vocês digerir em 30 minutos mas os próximos vídeos vão ser maiores de no mínimo uma hora provavelmente eu não sei se eu vou picotar eles de de uma memória duas duas horas ou se vai ser cada live de 5 horas 6 horas eu vou publicar como um vídeo só normalmente é assim que eu fazia né dito isso galera então todas as novidades aí das plataformas vai ficar é pros para a gente poder brincar com isso nos próximos vídeos continuar brincando com isso nos próximos vídeos galera até mais próximo episódio a gente se vê e falou e aí e aí